Nesta parte da aula, faremos uma viagem à Grécia Antiga para estudarmos sobre a influência da matemática no desenvolvimento musical. No século VI a.C., um filósofo e matemático chamado Pitágoras teve sua curiosidade em relação à música despertada ao escutar os sons que as batidas de martelos de diferentes pesos produziam. Pitágoras descobriu que as cabeças dos martelos estavam manualmente relacionadas a uma razão. Assim, passou a estudar sons que, embora distintos, pudessem ser combinados entre si para produzir proporções que gerassem sons agradáveis. Para realizar essa experiência, criou o monocórdio, instrumento de uma única corda esticada entre dois cavaletes fixos em uma caixa de madeira. Ao tensionar e tocar a corda, constatou que as relações de comprimentos formados por razões de números inteiros produziam determinados intervalos sonoros. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de dois para um. Com simples frações, ele conseguiu isto. A música era considerada um estudo dos números em movimento. Pitágoras trabalhou com escalas musicais baseadas nos números racionais. Criou uma das primeiras escalas musicais e contribuiu na sistematização da afinação dos instrumentos. Os teóricos da música usam com frequência matemática para entender, organizar e descrever a estrutura musical, assim como comunicar novas maneiras de ouvir e aprender músicas. Hoje os convido a ampliar as reflexões acerca das relações entre o homem e a natureza a partir de uma perspectiva sonora. Os convido em primeiro lugar a fazer um exercício de escuta consciente. Pare um pouco. Feche os olhos. Tente ouvir os sons à sua volta. Você observará um oceano de sons que viajam através do espaço. Sirenes, carros, entre outros. Estes cinco exercícios de escuta consciente demonstram como vivemos cercados por um oceano de sons que afeta o nosso corpo e a nossa mente. Observemos então o conceito de paisagem sonora. Soundscape. Este conceito foi desenvolvido por um músico pesquisador canadense chamado Mural Schaefer. Por meio da paisagem sonora, podemos descrever e caracterizar o lugar e os espaços em que vivemos pelo som. Se você está em um centro urbano, a paisagem sonora é uma. E se você está na praia, a paisagem sonora vai ser completamente diferente. Segundo Schaefer, seria possível afinar o mundo, assim como afinamos um instrumento para tocar bem. Com o avanço da tecnologia, temos conseguido diminuir a emissão de ruídos prejudiciais em nossa audição, construindo um ambiente com menos poluição sonora. No entanto, Schaefer aponta que no mundo do entretenimento, por exemplo, não houve nenhuma redução de ruído, como os megashows de música pop e de rock, onde decibels cedem, sempre cedem os limites benéficos à nossa saúde. Ou seja, refletir e construir um pensamento crítico sobre o ambiente sonora à nossa volta constitui planos de reflexão que podem nos ajudar a perceber e observar o mundo de uma maneira mais ampla e benéfica para o nosso bem-estar individual e social. Além do som e da escuta sonora, a música também é feita de emoção, sensação e cognição. A música provoca boas sensações, controle emocional e melhora a atenção. Você concorda? A música pode despertar emoções e sensações diversas. Ela é naturalmente associada a outras formas artísticas, como a poesia de uma canção, a dança, o teatro e o cinema. Em uma apreciação musical estão envolvidas as esferas da percepção, cognição e emoção musical. E por falar em emoção musical, vamos destacar uma das grandes personalidades da história, o do Wicke van Beethoven. Esse importante compositor está sendo lembrado durante esse ano ocorrente, por exatos 250 anos de nascimento. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto